Gui, com emoção ou sem emoção? Meu Deus! O pessoal da DM Auto Chevrolet Chanxere me convidou para fazer um test drive com a Montana e posso dizer que saí de lá querendo levar ela pra casa. Vem a LED, gostei da Montana, agora me explica um pouquinho aqui dessa parte interna, o que tem de diferencial. Além de toda essa questão de conectividade que o veículo tem no seu multimídia, além do Apple CarPlay, do Android Auto, a Chevrolet hoje conta também com o serviço on-star, o Wi-Fi a bordo do veículo, o Wi-Fi nativo, o ar-condicionado digital, tem carregador de celular por indução, temos um computador de bordo excelente, alertas de ponto cego, tem o auxílio ladeira, ela vai segurar o carro um pouco pra ti, pode soltar o freio sem medo que ele não vai pra trás. Com um motor 1.2 turbo, ela une praticidade e conforto, e a Montana será sua companheira para o dia a dia. Meu Deus, eu nunca mais ando com essa louca do canal. Bom, não sei se o pessoal ainda vai me convidar para fazer test-drive, mas brincadeiras à parte, na DM Auto Chevrolet Chancherê você encontra diversas opções de veículos e um ótimo atendimento. Visite a concessionária na BR-282, quilômetro 504, em Chancherê, e conheça o seu carro novo.